E agora eu recuo um pouco e vou na questão da educação. Senhor presidente, não é possível que a Secretaria Estadual de Educação, deputado Marcos Vieira, não tenha engenheiros, não tenha engenheiro para fazer o levantamento, fazer os projetos de engenharia, de arquitetura para as escolas. O que acontece hoje? E aí eu conversando com o deputado secretário Vampiro, ele está muito agoniado com tudo isso, porque ele está, hoje tem uma reunião com o secretário da infraestrutura para que ele libere os engenheiros. Vocês acreditam que emenda de 2019 para 2020 para o Estado, que eu destinei para escolas, ainda não foi executado? Não foi executado? Por quê? Porque o Estado não tem capacidade técnica de fazer um projeto que é um toldo, que liga o refeitório com a sala de aula, lá em Correia Pinto. Ainda não fez, por quê? Porque a Secretaria Estadual de Educação não tem engenheiros, fazem a questão burocrática, mandam para a Secretaria de Infraestrutura, que cuida da infraestrutura do Estado, como rodovias, como rótulas, como viadutos, para que eles possam analisar, e aí eles abrem uma licitação para que uma empresa faça o projeto. Não tem capacidade de fazer um projeto. Eu tenho, deputado Lima, uma emenda também destinada para a Bocaina do Sul, um abraço para o povo de Bocaina, lá da Escola Campos Salles, a diretora Sandra. Me pediram, os estudantes, que fizessem a cobertura da quadra poliesportiva. E a Secretaria encaminhou para a GERED, para a Regional de Educação, dizendo o seguinte, se cobrir a quadra é necessário ou não. Cobrir a quadra, se era necessário ou não. Se as pessoas não conhecem o clima da região serrana, eu peço que, por favor, vão lá e conheçam a região serrana. É frio. É muito frio. Então, cobrir a quadra vai trazer o quê? Mais salubridade, mais condições para os estudantes. E até agora não foi feito. Lá no mês 8, no mês 8 do ano passado, está travado ainda, porque foi solicitado se tinha interesse e se era emenda impositiva. O que é emenda impositiva? Diz cumpra-se. Cumpra-se. Porque se eu fui lá na escola, a demanda são dos estudantes. Nós precisamos cobrir a quadra, revitalizar. E aí eu sugeri, com emborrachamento da quadra, que tem durabilidade 10 anos, de acordo com a empresa, então uma tecnologia nova, que vai beneficiar a escola, que tenha uma rampa de acessibilidade. Tem um rapaz que é deficiente, precisa de uma rampa de acessibilidade. E a escola? Não tem. E nós fizemos um mutirão, junto com o pessoal da engenharia, e fizemos algumas rampas. Mas a gente precisa de uma atuação mais célere, mais rápida, e que a Secretaria Estadual de Educação tenha engenheiros. Nenhum secretário suporta cobranças sem ter condições de despachar e fazer a coisa acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado.